Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Nós sabemos o quanto é difícil escolher uma boa série e um bom filme para ser assistido, mas aqui o canal Sobretudo é de caralhos melhores para vocês. E hoje vamos falar de uma super série documentário, né? Isso mesmo. É uma série documentário que vocês irão gostar muito para quem gosta do gênero de suspense e realidade e também tem aquele drama muito forte. Isso mesmo. E o nome da série é Posso Te Contar Um Segredo? Isso mesmo. A série Posso Te Contar Um Segredo da Netflix? Conta a história do britânico Matthew James Hand, que assediou dezenas de mulheres na internet. Pelo que falamos, é mais de 60 mulheres. Então se prepara, está gostando, é muita realidade e muito suspense. E um documentário bem policial também para vocês. Espero que vocês gostem, mas antes de vocês saberem mais, eu peço que você se inscreva no canal, aperte o dedo no like e ative o sininho de notificações. Isso mesmo. A sua nova minissérie documental, Posso Te Contar Um Segredo? Sobre a história de Matthew James Hand. Ele é um cyber-stalker britânico acusado de importunar dezenas de mulheres na internet, que se tornou um dos maiores perseguidores do Reino Unido. Então ele ficou famoso por ser um imputunador, né gente? Um stalker. Então vamos falar dele e não esqueça de deixar um comentário aqui se você gosta de coisas reais. Se você gosta, acabou de achar uma série certa para vocês, tá bom? E também não esqueça de apertar o dedo no gostei, que é muito importante. Hard adotou o comportamento ainda na escola, escolhendo colegas de escola como vítimas. Ele criava perfis falsos nas redes sociais na tentativa de fazer amizade com elas. Mas logo passava a espalhar boatos com o intuito de constranger e criar rixas entre suas famílias. Nossa senhora, pelo jeito ele era muito ruim. Desde pequenininho já era ruim, hein gente? Olha a história dessa pessoa. É muito interessante saber disso, porque existem ainda muitas pessoas desse jeito. O modus operandi de Hand incluía um verdadeiro trabalho de investigação sobre os seus alvos. Em alguns casos, o criminoso conseguia obter detalhes pessoais sobre a vida e a rotina das mulheres, até mesmo com amigos e familiares delas. Nossa, então, como que ele conseguia isso, gente? Ele seguia as pessoas, ficava amigos dos amigos dela, ficava amigos da família dela. Nossa, ele tinha um trabalho impressionante. E ainda por cima, gente, ele dedicava a vida dele para isso, né? Ele era muito doente, pelo amor de Deus. E, com certeza, isso é terrorizante, né? Para quem gosta de coisas bem fortes, documentários desse jeito, está no lugar certo, como eu falei, né, gente? E não esqueça de se inscrever se não for escrito ainda, tá? Com essas informações em mãos, o Matheu passava a intimidá-las, né? Meio que ameaçar elas, né? As vítimas não sabiam o quão perto ou está o que poderia estar e nem o que ele estaria disposto a fazer. O que levou várias mulheres a adotar um comportamento paranoico na internet. Em janeiro de 2022, Hande foi condenado a nove anos de prisão por cinco acusações de perseguição. A mais longa pena da prisão da história britânica por perseguição online. Pelo amor, né, gente? Ele devia ter pego até mais. Mas já é ótimo. A série A Primeira Parte, de Posso de Contar um Segredo, revive o impacto que as ações de Hande tiveram sobre suas vítimas. Na segunda, a policial Kevin Anderson, designada para o caso de 2019, encontra mais de 100 denúncias feitas de 62 vítimas apenas nos sistemas de Chase Haring. E chegam à casa de Hande, em Forest Place. Então quer dizer que essas denúncias todas chegam diretamente até ele, né, gente? Nossa, ele era, com certeza, muito, 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 né, stalker mesmo. Ele não tinha o que fazer da vida dele. Não tinha pessoas para amar. Talvez a falta de amor também, né? Porque uma pessoa dessa não deve amar ninguém. Não deve ter tempo para conseguir conhecer alguém, dar amor à família, né? E a família também, com certeza, deve ter um erro, um vazio dentro dele aí, porque ele não conseguia preencher a vida dele. Ele não era feliz e ele fazia essas coisas. E bem feito, pegou uma pena dessa. E com certeza vocês saberão mais detalhes lá no documentário. E vamos saber aqui a conclusão de algum crítico, né, de um crítico especialista, falando se é bom ou não esse documentário. Mas também, antes, eu peço que você se inscreva no canal se não for inscrito e deixe aquele like. E também, depois da conclusão do crítico, vamos saber o nosso resumão, tá bom? Para vocês aí, saber a idade para assistir e tudo mais. E antes de você saber a conclusão, eu quero que você saiba que esses especialistas estão bem críticos e, às vezes, eles não veem erro em alguma coisa, mas veem um erro muito grande em outra coisa que a gente nem consegue ver. Então, os maiores críticos mesmo são os agentes, tá bom, gente? Vamos lá. Conclusão. Posso te contar o segredo? Expõe a realidade assustadora do cyberstalker e suas consequências devastadoras. Ao focar na história das vítimas de Matthew Hunt, a série destaca a urgência de reconhecer e enfrentar a violência online, especialmente quando direcionada às mulheres. A sensibilidade com que o documentário aborda essas questões e a coragem das mulheres em compartilhar suas experiências são inspiradoras. No entanto, a falta de resposta sobre as falhas do sistema legal e a polícia deixa uma sensação de frustração. Realmente, né, gente? Se realmente muitas dessas vítimas não tiveram sucesso, não conseguiram provar as acusações, deixa uma brecha na lei, uma frustração, né? Porque muitas pessoas veem que os crimes online, eles são menores e as pessoas cometem o crime e logo depois já estão na rua, né? E vocês sabem que vocês podem assistir lá na Netflix esse super documentário, né, gente? E vamos agora para o resumão desse super documentário e a classificação para assistir esse documentário é Acima de 14 Anos, só pessoas Acima de 14 Anos podem assistir. É a primeira temporada dele que foi lançada agora e tem apenas duas partes, dois capítulos, né, para vocês assistirem da primeira temporada e de alta qualidade, tá bom? Roteiro muito bom, de alta qualidade, que foi agora lançado em 2024. Então é tudo em HD, 4K, muito bem feito, né? As cenas muito boas, os atores também muito bons e é de série documental, né? Para vocês saberem aí. E o resumão é que a vida de três mulheres muda para sempre após um stalker invadir suas contas nas redes sociais e elas não são as únicas vítimas. Então, posso te contar um segredo? É isso. Talvez vocês entendam que é uma reflexão também que muitas mulheres ou homens também sofrem isso, né? E hoje em dia. Porque é recente esses casos. Ele foi condenado agora em 2022, né? Faz dois anos praticamente, nem dois anos que ele foi condenado. Então, com certeza é recente, passa uma reflexão e as mulheres que talvez sofrem ou sofreram isso vão assistir e irão com certeza divulgar esse vídeo para mais pessoas, para as pessoas ficarem espertas e assistirem mais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Nessa indicação. E vocês querem ficar um pouco mais curiosos sobre o que vai acontecer? Vou falar um pouquinho para vocês o que vai acontecer nesses dois episódios aqui para vocês, tá bom? Mas nada de spoilers, tá bom, gente? Três mulheres, isso no primeiro episódio, três mulheres são importunadas por mensagens de estranhos nas redes sociais. Não importa o quanto elas bloqueiam, denunciam ou ignorem as mensagens, não param de chegar. Aí começa tudo, né? São três mulheres no caso aqui. Eles pegam três histórias bem fortes dele, né? Que com certeza foram impactadas no processo dele e colocam aqui nessa série. E agora a segunda parte é Finalmente as mulheres são levadas a sério e um suspeito é interrogado. Então quer dizer que no começo aqui o suspeito não tinha sido levado a sério e na segunda parte já está sendo interrogado, né? Mas com tão poucas provas será que algum dia ele vai prestar contas para a justiça? Aí que começa a dúvida de tudo, né, gente? E a gente vai saber como que foi, né? Se realmente a justiça foi feita ou não, se a pena foi boa ou não, só assistindo esse documentário. Se você está procurando outro tipo de gênero que não seja documentário, está procurando uma comédia ou suspense, ou um terror, ou um filme de ação policial, ou um filme de suspense, a gente tem para vocês aqui uma playlist chamada vídeos do momento que vai estar aqui na descrição. e lá vocês irão encontrar vários tipos de gêneros de séries e filmes. Tem todos os tipos de gêneros, ação, suspense, comédia, terror, tudo o que vocês quiserem vai ter lá. Várias indicações. Eu sou vocês verem aqui na descrição, apertarem no vídeo do momento e apertar reproduzir. E após reproduzir, vocês irão ver vários vídeos de séries e filmes. E se vocês gostarem de algum, eu peço que vocês deixem um comentário no vídeo carinhoso, né? Um comentário carinhoso. E aperta o dedo no gostei também para mostrar para a plataforma que está gostando dos nossos vídeos. E também você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. É muito importante vocês fazerem isso para mostrar para a plataforma que está gostando dos nossos vídeos. E também se vocês estiverem assistindo em outra plataforma onde não tem o botão de se inscrever, já aperta o botão de seguir, aperta o botão de coração e também aperta o botão de compartilhar. O botão de compartilhar tem em todas as plataformas. Então já aperta o botão de compartilhar e compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, aonde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas, tá bom? E muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui é o canal Sobretudo. Até o próximo vídeo. E aí